Fala galera, meu nome é Gustavo de Souza, tenho 17 anos e hoje participei do campeonato do Paranaense Sub-18. Graças a Deus consegui bater o recorde do Decato. Treino há 6 anos com a professora Sandra, de treino de segundo a sábado. E também queria agradecer aos patrocinadores da associação, da Caixa e da Secretaria de Esporte de Maringá.